Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a fazer essa linda lhama. Olha que fofa. Eu vou estar ensinando a fazer ela. Há um tempo atrás eu fiz essas aqui através de uma foto que eu recebi uma vez na internet. Agora eu não me recordo quem foi que me mandou a foto. Não fui eu que desenvolvi, tá? Mas eu fiz, eu tive muitos pedidos pra estar ensinando a fazer essa lhama. Então, eu vou estar ensinando no vídeo de hoje, tá? Espero que vocês gostem, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho pra receber as notificações todas as vezes que tiver vídeo novo no canal. E também quero convidar vocês a me seguir nas minhas redes sociais, que estará aqui na descrição do vídeo, tá? E pra estar fazendo essa linda lhama, eu estarei utilizando pérola preta, branca, pink. Aí aqui eu vou usar algumas cores, que é a lilás, azul, claro, verde, amarelo, rosa, tá? Aí aqui a gente vai repetir as cores e também vou estar utilizando vermelha, tá? E a amarela já falei, vou estar utilizando nylon 040, a pérola todas serão ambas número 4, tá? E pra estar fazendo qualquer dúvida que você tiver, todas as informações de materiais, tudo estará aqui na descrição do vídeo. Quero convidar vocês a conhecer o meu blog, que também estará aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, bora lá começar a fazer essa linda lhama, olha que fofa. Ah, e se foi você que desenvolveu ela, deixa um comentário aqui que eu darei os créditos pra você, tá? Eu não sei quem foi que desenvolveu. Você vai pegar um pedaço de nylon. Gente, eu também não conto quantos metros eu uso de nylon, tá? Eu pego um tanto e utilizo, tá? Nós vamos colocar quatro pérolas. E na quinta pérola... A gente vai cruzar. Cruzar é isso aqui, ó. Passar um nylon por dentro da outra pérola, tá? Aí, vamos tentar deixar o nylon ponta com ponta, ó. Ficou assim. Aí, vamos colocar agora... Duas pérolas. Aí, nós vamos colocar agora... Duas pérolas brancas. Opa! De preferência, elas não estejam... Grudadas. Três na esquerda. Uma na direita. Aí, cruza. Ó. E vai sempre, gente, apertando, tá? Pra não ficar largo, ó. Aí, com o nylon... A gente sempre vai andar com o nylon da direita. Ó. Com o nylon da direita, você vai passar aqui, ó. Ó. Ó, como ficou. Aí, nós vamos colocar... Uma pérola... Branca... Na esquerda. Uma pérola... Rosa, pink, na direita. E uma pérola branca... Na esquerda. Com nada... Esquerda... Na direita, quer dizer... Com nada a esquerda, você vai cruzar, ó. Vai ficar assim. Tá? Aí, novamente, com o nylon da direita... Você vai andar uma pérola. Ó. Aí, aqui... Nós vamos colocar... Duas pinks... Na esquerda. Uma... Branca... Na direita... Ó, gente. Se eu sumir... Tirar um pouquinho da tela... Tenha um pouquinho de paciência comigo... Que eu estou me habituando, tá? Com essa nova forma de gravar... E com a câmera também, tá? Do celular. Ó. Como tá ficando. Aqui... Aí, novamente... Com nada a direita... Ó. Aqui... Ó. Aí, nós vamos colocar... Uma pink... Na esquerda... Uma branca... Na esquerda... E uma branca... Na direita... Na direita... Então, vai ser... Uma pink... E uma branca na esquerda... E uma branca na direita... E cruza... Ó. Aí, novamente... Agora... Com nada a direita... Nós vamos entrar... Nessa perô... E... Nessa aqui, ó... De cima, ó... Você vai passar nessas duas, ó... Aqui... E aqui... Tá? Aí... Pega... Uma pérola... Branca... Na esquerda... Uma pérola branca... Na direita... E cruza... Ó... Então, tá ficando... Tá? Aí... Aqui... Com uma pérola... Ó... Com a da direita... Passa aqui, ó... Tá? Tá? Aí... Agora... A gente vai pegar... Duas pérola... Brancas... Na esquerda... Uma branca... Na direita... E... Vamos... Cruzar... Ó... Como vai ficar... Aí... Novamente... Com o nylon da direita... Nós vamos passar... Aqui... E aqui, ó... Nós vamos passar... Em duas pérolas, ó... Aqui... E aqui... Se você já sabe fazer... A bolinha de pérola... Fica também mais fácil, tá? Pra vocês... Fazerem essa parte... Ó... Aqui... Ó... Passamos aqui... Aí... Nós vamos colocar... Uma branca... Na esquerda... Uma pink... Na direita... Cruza... Ó... Ficou assim... Agora... Com a linha da direita... Vamos passar... Nas duas... Pérolas... Pinks... Aí... Vamos pegar... Duas pretas... Esquerda... Direita... Cruza... Ó... Ó... Como vai ficar... Aqui... Vai ser sempre... Módulo... De cinco... Tá? Aí... Nós vamos passar... As duas... Nessas duas... Pinks... Ó... E lembrando... Gente... De sempre... Ir apertando... Tá? Porque... Se você não aperta... A sua peça... Vai ficar... Larga... Aí... Nós vamos colocar... Uma preta... Na esquerda... Uma pink... Na direita... Vamos cruzar... Na pink... Ó... Como vai ficar... Aí... Agora... Aqui... Nós vamos passar o nylon... Nessas duas... E subir... Nessa pérola... Aqui... Lembrando... Sempre... Que é o nylon... Da direita... Que vai andar... Ó... Passei... Uma... Duas... Três... Ó... Gente... Se você estiver ouvindo... Latidinha de cachorro... É o cachorro da minha vizinha... Tá? Aí... Vamos colocar... Uma branca... E... Vamos cruzar... Ó... Apertou... Ó... Aqui... Como que tá... Tá? Ó... É uma bolinha... Agora... A gente vai fazer... Essa parte aqui... A gente vai fazer... Uma outra bolinha em cima... Então... Aqui... Nós vamos colocar... Uma... Pink... Na... Esquerda... Uma branca na esquerda... E uma branca na direita... E... Cruza... Opa... Fiz errado aqui... Aqui é... Vai ser três pérolas... Na... Uma branca... Uma... Não... Uma pink... E duas brancas na esquerda... E... Uma branca na direita... Aí... Cruza... Ó... Uma... Uma... Uma pink... E duas brancas na esquerda... E uma branca na direita... Aí... Cruza... Aí... Nós vamos passar o nosso nylon... Na próxima pérola... Ó... Essa daqui... Tá... 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 Aí... Vamos colocar... Duas brancas na esquerda... Uma branca na direita... E... Cruza... Ó... Tudo no módulo... De... Cinco... Vai ficar... Aí... Passa aqui... Ó... Aí... Aqui... Nós vamos colocar... Duas brancas... Na esquerda... Uma pink... Na direita... Cruza... Ó... Ó... Aí... Agora... Vamos passar... Nessa preta... Ó... Passou... Aí... Vamos colocar... Duas... Pink... Na esquerda... Uma preta... Na direita... Cruza... Ó... Vão ficar... Aí... Agora... Nós vamos passar... Nessa preta... O nylon... Lembrando... Sempre que o nylon é da direita... Que anda... Tá... E vamos subir... Nesta pinka... Aqui... Ó... E... Entra... Ó... Entrou aqui... Aí... Nós vamos colocar... Uma pink... Vamos cruzar... Não... Ó... Eu errei... Ó... Não ficou... Módulo de 5... Ficou módulo de 4... Então... A gente vai... Pegar... Aqui... Vai colocar... É... Uma pink... Na esquerda... Uma pink... Na direita... E... Cruza... Agora sim... Tá certo... Ó... Como ficou... Ó... Tá... Aí... Agora... Pega o nylon... De novo... Aqui... Na... Primeira branca... Ó... Aí... Nós vamos ter... Desculpa... Pelo barulho... Da furadeira... Aí... Vamos colocar... Duas brancas... Na esquerda... Uma branca... Na direita... Com... Na esquerda... Aí... Você vai cruzar... Ó... Ó... Como vai ficar... Novamente... Sempre... Na direita... É o que vai... Andar... Ó... Nós vamos passar... Nessa branca... E... Na próxima branca... Aqui... Gente... A gente vai andar... De duas em duas pérolas... Tá... Aí... Vem... Aqui... Vai ser só uma sequência... Tá... De... Pérolas... Duas brancas... Aí... Vamos colocar... Uma branca... Na esquerda... Uma na direita... Cruza... Ó... E... Aqui... Novamente... Ó... Mais duas brancas... Ó... Aqui... Aí... Uma branca... Na esquerda... Uma branca... Na direita... Cruza... Lembrando... Sempre... De ir apertando... Tá... Pessoal... Agora... A gente vai passar... Nessa branca... Entra... E... Ó... Na branca... E na pink... Aí... Duas pérolas... Novamente... Esquerda... Esquerda... Direita... Cruza... Aí... Vamos passar... Nessas duas... Duas... Brancas... Não... Gente... Falei errado... Essas duas pink... Ó... Uma... Duas... Duas... Brancas... Duas pinks... E vamos subir... Nesta branca aqui... Ó... Ó... Aí... Vamos colocar... Uma pérola... Trata... 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 Aperta... Aí... Nós vamos passar... Na... Da direita... Nessas quatro pérola... Um... Dois... Três... Quatro... E vamos cruzar... Nessa daqui... Ó... Uma... Duas... Três... Quatro... Entra... Ó... Quatro... Quatro... Um... E... Cinco... Ó... Aperta... Tá? E agora... A gente vai começar a fazer... A parte... Essa parte aqui, ó... Do... Pescoço da nossa... Lhama... Então, ó... Nós vamos usar... Essas... Essas aqui, ó... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Tá? A gente vai colocar... Então... Vamos começar... Aqui... Por enquanto... Vai ser uma sequência... De pérolas brancas... Vamos colocar... Duas brancas... Na esquerda... Uma... Branca... Na direita... Cruza... Ó... Vai ficar assim... Aí... Você vai passar aqui, ó... Na... Próxima... Ó... Nessa... Daqui... Aí... Aqui... Uma na esquerda... Uma... Na direita... De preferência... Sua pérola esteja... Não esteja entupida... Igual a minha está... Cruza... Ó... Aí... Agora... A gente vai passar aqui, ó... Na pink... E... Novamente... Ó... Esquerda... Direita... Cruza... E... Aqui, ó... Passei aqui... Também... Na pink... E... Aí... Agora... Esquerda... Direita... Cruza... Aí... Nós vamos passar nessa branca... Peraí... Ó... Passei aqui... E... Agora... A gente vai subir... Nessa branca... Ó... Já subi aqui... Aí... Vamos colocar... Uma pérola branca... Ó... A primeira volta... A gente já deu... Agora... A gente vai dar... Vai fazer a segunda volta... Que vai ser... Uma azul clara... Uma verde clara... E uma amarela... Então... Azul clara e a verde... Será na esquerda... A amarela... Na direita... Aí... Você vai cruzar... Cruzou... Ó... Aí... Passo... Naila novamente... Aqui... Ó... Aí... Vai pegar... Uma rosa clara... E... Entra rosa... Uma rosa na esquerda... Uma lilás na direita... Cruza... Ó... Aí... Passa aqui... Ó... Vamos colocar... Uma azul clara... Uma azul clara... Na esquerda... Uma verde clara... Não... Peraí... Aí... Aqui... Vai ser... Uma amarela... Na esquerda... Uma azul clara... Na direita... Cruza... Ó... Ó... Eu vou fazer... Igual a outra... Que eu tenho... Porque é... É uma encomenda... Então... Vai ser... Uma azul clara... Na esquerda... Uma verde clara... Na direita... Cruza... Ó... Eu vou fazer... Igual a essa daqui... Porque foi um pedido... Ó... Ó... Aí... Passa o nylon aqui... Aí... Nós vamos colocar... Agora... Uma amarela... Na esquerda... Uma rosa... Na direita... Cruza... Ó... Aí... Eu vou passar o nylon... Aqui... Nessa branca... E... Nessa azul clara... Subir... E vou pegar... Uma lilás... E vou cruzar... Ó... Vai ficar assim... Ó... Bem coloridinho... Tá? Você vai deixar... Se você quiser fazer também... De uma cor só... Fica a seu critério... Tá? Mas é que a minha cliente... Pediu pra eu fazer assim... Aí... Eu vou colocar... Agora... Nós vamos pra terceira volta... Aqui... Ó... Duas brancas na esquerda... Uma na direita... E cruza... Ó... Tá? Aí... Passo aqui... Esquerda... E direita... Cruza... Passo aqui na rosinha... Esquerda... E direita... Cruza... É aqui... Ó... Na azul... Esquerda... E direita... Cruza... Ó... Passa aqui... E... Vem aqui... Ó... Pega uma branca... E você vai... Cruzar... Ó... Tá? Aqui... Aí nós vamos pegar... Duas pérolas brancas na esquerda... Uma na direita... Cruzar... Cruzar... Ó... Ó... Aí vamos passar aqui... Aqui já... Nós vamos dar a quarta volta... Aí vamos colocar... Duas brancas... Esquerda... E direita... Cruza... Ó... Ó... Próxima... Lembrando sempre que o nai da direita tá... Que vai passando... Pelas pérolas... Seguinte... Esquerda e direita... Ó... Ó... Aqui... Opa... Esquerda... Direita... Cruza... Passar aqui... E subir... Entra... Ó... Sobe aqui... Aí vamos colocar... Uma pérola... Ó... Ó... Sobe aqui... Aí vamos colocar... Tá... Ó... Ó... Como está ficando... Aí agora a gente vai colocar... Duas na esquerda... Uma na... Direita... Cruza... Ah... Não... Aqui vai ser... Gente... Duas pérolas brancas... Na esquerda... Uma preta... Na direita... Ó... Aí passa aqui... Ó... O nylon... Ó... Tá... Aí vamos... Aí vamos... Aí vamos pôr... Uma branca... Na esquerda... Uma preta... Na direita... Cruza... Ó... Aí a gente vai colocar aqui ó... Nosso nylon... Na esquerda... E vai colocar... Na esquerda... Uma... Na... Na... Na direita... Aí cruza... Aí cruza... Aí aqui ó... Como ficou essa parte... Aí aqui a gente vai colocar... Três pérolas na esquerda... Ó... Ó... No nylon da esquerda... A gente vai pôr... Três pérolas... Aí vamos... Vem aqui... E subir... Nessa daqui ó... Ó... Passa o nylon... E aí ó... E aí ó... Vai ficar a orelhinha... Da nossa lhama... E o né... Da direita... A gente vai passar aqui ó... Ó... Tá... Aí vem aqui ó... Uma na esquerda... Uma na direita... Cruza... Ó... A nossa orelhinha... Aqui... Aí agora aqui... Nós vamos passar o nylon... Nesta pérola... E... Nesta... Pérola... Aí como é da direita... Agora... A gente vai colocar... Três pérolas... Na direita... Nós vamos fazer... A outra orelhinha no lincor... Aí vem aqui ó... Eita... Ó... Passei aqui... Aperto... Aí vou colocar... Uma pérola... De preferência que não esteja entupida... E vou dar... Dois nozinhos... Ó... Gente... Pensando bem... Não precisa dar dois nozinhos... Ó... Tá aqui... Nós vamos pegar o nosso nylon... E vamos passar aqui ó... Uma... Nae da direita... Uma... Duas pérolas... Ó... Nessas duas... Com ae da esquerda... Nós vamos passar... Nessa... Nessa... E nessa... Ó... Aqui... Duas... Três... E... Quatro... Quatro... Ó... Aqui... E se dá uma... Puxadinha ó... Vai fechar aqui... Ó... Ficou assim... Certo? Aí agora a gente vai fazer... O narizinho... Essa parte aqui é da nossa lhama... Tá? Eu achei mais fácil assim... Do que cortar... Era mais fácil fazer isso... Então aí agora a gente vai fazer... Colocar... Duas brancas... Uma na esquerda... Uma na direita... Cruza... Cruza... Com uma amarela... Tá? Ó... Aí pega mais duas brancas... Esquerda... Direita... Pega uma vermelha... E cruza... Ó... Aí... Pega mais duas brancas... Esquerda... Direita... Aí agora... Você vai vir aqui ó... Vai pôr uma... Duas... E você vai vir aqui ó... Nessa terceira... Com o seu nylon... Ó... Viu ó... Uma... Duas... Vem aqui... E aqui... Aí você vai formar aqui assim... E aqui você vai dar... Dois nozinhos... Tá? Ó... Como ficou... Aqui... Agora a gente vai fazer... O rabinho... Esse aqui ó... Da nossa lhama... Então a gente vai colocar aqui ó... Nessa primeira... Péro... Ó... Tem esse círculo aqui ó... Vai por aqui nessa primeira... Colocou... Ó... Como ficou... Aí a gente vai colocar... Aqui vai ser uma sequência... De pérolas brancas... Uma na esquerda... Uma na direita... Cruza na terceira... Pérola... Ó... Aí de novo... Uma na esquerda... Uma na direita... Com nylon... Cruza na terceira... Na terceira... Ó... 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 Aí agora a gente vai colocar... Uma na esquerda... Uma na direita... Com nylon... Da direita... Você vai vir aqui ó... No mesmo... Nylon que você passou... Pra fazer o começo... Aqui... Você vai vir... Aqui... Aí você vai ajeitar... E vai dar... Dois nozinhos... Ó... Que aí o rabinho vai ficar assim... Tá? Eu vou dar os dois nozinhos e já volto... Ó... Como ficou... O rabinho... Da nossa lhama... Agora a gente vai fazer... As perninhas... Tá? Então... Pega um pedaço de nylon... Você vai vir aqui ó... Não tem esse círculo aqui... Você vai vir nessas duas aqui... Vai passar o seu nylon... Ó... Passei aqui... Na primeira... E... Vou passar... Aqui ó... Ó... Essas duas aqui... Tá? Aí você vai tentar deixar o seu nylon... Ponta com ponta, tá? Aí você vai colocar uma pérola... E vai cruzar... Ó... Cruzou e ficou assim... Certo? Aí você vai pegar o seu nylon... E vai colocar... Duas pérolas na esquerda... Uma pérola na direita... E cruza... Ó... Ficou assim... Aí você vai passar o seu nylon... Da direita... Nesta pérola... Aqui... Ó... Ó... Vou vir até mais pra cá... Pra vocês verem melhor... Ó... Nesta daqui... Tá? Passei... Aí eu vou pegar... Duas pérolas novamente... Esquerda e direita... Cruzo... Ó... Ó... Aí agora... Eu vou passar... Nessa daqui... Ó... Tá? Nessa... Pérola aqui... Passei... E vou vir... Nessa... Aqui... Ó... Você vai ver que os dois nylons se encontraram... Aí nós vamos colocar... Uma pérola... E... Cruza... Cruzou... Ó como ficou... Tá? Aí agora vamos fazer de novo... Vamos colocar... Duas pérolas... Na esquerda... Uma na direita... Cruza... Ó... Lembrando sempre de ir apertando... Tá galera? Ó... Aqui... Esquerda e direita... Cruza... E agora... Vamos vir aqui ó... Nessa... E nessa... Aí coloca... Uma pérola branca... Cruza... Ó... Aí agora... A gente vai colocar... Eu vou fazer igual aqui... Tá? Pretinho... Como... Isso daqui pra mim é uma encomenda... E eu já quis ensinar vocês... Então é mais fácil... Ó... Dois na esquerda... Uma na direita... Cruza... Aí vem aqui... Aqui... Aí pega ó... Mais duas pretas... Esquerda... Direita... Cruza... Ó... Passa aqui... Nessa branca... E vai descer... Na preta... E aí vamos por... Uma preta... E vamos cruzar... Ó... Agora a gente vai passar... Da direita... Aqui... O nylon... Ó... Aqui... Nessas duas... Vocês vão ver... Que os dois nylons se encontraram... As duas pontas... E vamos dar... Dois nozinhos... Ó... Ó... Dei os dois nozinhos... Vou esconder aqui ó... O meu nó... Pra ele não ficar aparecendo... E vou cortar o excesso... Ó... Como ficou... A nossa... Patinha... Do unicórnio... Agora a gente vai fazer o outro lado... Eu vou fazer as quatro... Pra vocês não terem dúvida... Tá... Aí o outro lado... A gente vai colocar... Aqui ó... Opa... Entra... Ó... Aqui... E... Aqui... Tá... Nessas duas... Aqui... Aqui... Eu falo pra vocês... Tentar deixar... Nylon ponta com ponta... Que é melhor... Tá... Pra vocês... Fazerem... Vai colocar uma pérola... E vai cruzar... Ó... Como vai ficar... Tá... Aí vamos pegar... Duas pérolas brancas... Na esquerda... Uma na direita... Cruza... Ó... Aí vamos pegar aqui... Vamos passar o nosso naibon... Ó... Nessa pérola... Ó... Ó... Aí... Novamente... Mais duas brancas... Esquerda... Esquerda... Direita... Ó... Que coisa... Que a pérola... Não quer entrar... Ó... Aqui... Aqui... Cruzou... Ó... Agora... Vamos passar o nylon... Nessa pérola... Ó... Ó... Passei aqui... Aí... Vamos subir... Nessa daqui... Ó... Ó... Subiu... Coloca uma pérola... Cruza... Ó... Ó... Aí... Novamente... Vamos colocar... Duas pérolas brancas... Na esquerda... Uma branca... Na direita... Cruza... Ó... Aí... Nós vamos passar... Nessa aqui... Ó... Aqui... Aqui... Esquerda... Direita... Cruza... Ó... Aqui... Aqui... Uma pérola... Cruza... Ó... Ó... E agora... Vai ser... Pérola preta... Duas na esquerda... Duas na esquerda... Uma na direita... Cruza... E passa de novo, ó... Esquerda... Esquerda... Direita... Cruza... E... E aqui... Cruza... Aí... De novo... Aqui... Vem... E aqui... E aí... Você vai dar... Dois nozinhos... Ó... As duas... Patinhas... Agora... A gente vai fazer... Aqui atrás... Aqui atrás... Será a mesma coisa... Nós vamos indo... Essas duas aqui... E... Nessas duas... Aqui... Então... Vamos passar... Nela aqui... Ó... Aqui... E... Aqui... Aqui... Ó... Passei nessas duas... Tenta deixar o seu nylon ponta com ponta... Coloca uma pérola... Ó... Cruza... Ó... Ó... Aí... Coloca... Duas pérolas na esquerda... Coloca... Uma na esquerda... Uma na esquerda... Duas na esquerda... E uma na direita... Cruza... Ó... Fica assim... Aí... Nós vamos vir... Nessa daqui... Ó... 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 Passos o nylon... Nessa... Ó... Ó... Aí... Pega... Duas pérolas... Esquerda... E direita... Cruza... Ó... Ó... Aí... Vamos passar o nosso nylon... Nesta pérola aqui... Ó... Ó... Passei... E vou vir aqui, ó... Coloco uma pérola... E vou cruzar de novo... Ó... Atrás como vai ficar... Aí... De novo... Você vai pegar... Duas pérolas na esquerda... De preferência... Se sua parola não esteja entupida... Que as minhas estão... Entupidas... É chata demais isso... Duas na esquerda... Uma na direita... E cruza... Aí... Vem aqui, ó... Lembrando... Que é sempre... O nylon da direita... Que vai... Andar... Na nossa peça... Aqui... Esquerda e direita... Cruza... Ó... Aí nós vamos passar o nylon... Aqui... Aqui... Andar... E passar aqui... Ó... Aí coloca... Uma pérola... E cruza... ó, agora nós vamos usar as pérolas pretas, duas na esquerda, uma na direita, cruza, ó, aí passo o nylon, uma na esquerda, uma na direita, cruza, aí aqui, ó, passo aqui, e vem nessa preta, e vamos, gente, desculpa se fica muito assim, é que tem hora que eu tô ainda me adaptando, tá, com esse jeito aqui de gravar, ó, passo o nylon da direita, e aí os dois nozinhos se encontram e vamos dar dois nozinhos, ó, as duas da frente, a de trás, e agora a gente vai fazer essa última aqui, você vai pegar o seu nylon, e vai vir aqui, ó, nessas duas aqui, e vai passar o nylon, ó, uma, passou o nylon aqui, segura a outra ponta do nylon, ó, nessas duas, aí, ó, pega uma pérola, e cruza, ó, aí novamente, vamos pôr duas pérola na esquerda, uma na direita, cruza, aqui, aí, aí agora vai ficar um pouquinho mais difícil de visualizar, ó, passa o nylon aqui, ó, nesta pérola, ó, nessa daqui, porque como já tá as quatro perneias praticamente prontas, fica meio ruim, esquerda e direita, cruza, aí agora, aqui, nós vamos colocar nessa daqui, ó, deixa eu ver se eu consigo passar o nylon, e vocês verem, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, vira um pouquinho uma patinha, ó, aqui, aí vai vir aqui, ó, aqui pra passar aqui, aí pega uma pérola branca, cruza, ó, aí novamente, ó, duas na esquerda, uma na direita, cruza, cruza, ó, aí nós vamos passar aqui, ó, opa, aqui, direita e esquerda, cruza, ó, aí vamos passar, vamos passar o nylon aqui, subiu aqui, subiu aqui, ó, uma pérola cruza, ó, agora a gente vai pra parte preta, vamos colocar duas pretas na esquerda, uma na direita, cruza, passa nela aqui, duas pretas, esquerda, direita, cruza, aí vamos passar aqui, aí vamos passar aqui, vem aqui na preta, deixa eu só pegar aqui uma pérola, aí aqui, ó, coloca uma preta, cruza, e passo e passo seu nylon, ó, aqui, e vamos dar dois nozinhos, ó, e nossa lhama está pronta, olha que bonitinha, ó, 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 gente, se acontecer de você colocar e ela cair assim, eu faço assim, ó, eu puxo as perninhas, ó, um pouquinho pros lados, ó, assim, e aí ela fica em pé bonitinha, ó, espero que vocês tenham gostado, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações todas as vezes que tiver vídeo novo no canal, até o próximo vídeo e tchau, tchau! Tchau! Tchau!